O que é isso? No teu caso você não faz um prato de comida, tu faz uma bomba nuclear É, então cozinha você, querida, tô fora Ô, minha querida, eu gosto de coisa boa, rápida e prática Se liga nisso aí que eu comprei Que isso? Ih, tá desatualizada, hein, filhona Esse é o novo lançamento da Quinoa Olha que babado, meu irmão Tá, tá, deixa eu ver Hum, sei não, hein, cara E ó, tem vários sabores, tá? Como não sou besta, sai comprando tudo Hum, vamos ver aqui Bolognesa, cogumelos, mussarela e carbonara Mas vem cá E se esse traco for ruim? Ô, meu irmão, tu acha que eu vou comprar coisa ruim? Mas caso você não goste, a Quinoa devolve o dinheiro Tá Acho que eu vou dar uma chance, então Como é que faz isso aqui? Ih, é rapidinho, minha amiga Se prepara pra fazer uma receita de chefe em cinco minutos Você vai fazer o seguinte Vai abrir a tampa parcialmente E adicionar água fervente Até aquela marquinha que tem no copo, sabe? Depois você vai pegar e vai mexer bastante E aí fechar o pote Pronto Agora é só esperar de cinco a sete minutos E nosso almoço tá pronto, meu irmão Aí depois tu pega, mexe mais um pouquinho E manda pra dentro Cara, isso deu muito bom Tipo ele, né, meu irmão? Ô, psh Vem cá, rapidinho Vocês por um acaso já pararam pra imaginar Um macarrão instantâneo que não tenha massa frita? Aê, meu irmão A nova linha aqui, Norpasta Pote É ótima Pra aquela pessoa que não tem muito tempo pra cozinhar Ou até mesmo pra galera que não é muito boa na cozinha E olha, esse pote aqui entrega, viu? Ele é uma refeição completa Saborosa, nutritiva E prática pra caramba São quatro sabores Bolonhesa Tomate e mussarela Carbonara E cogumelos E como eu falei pra vocês O macarrão, ele é pré-cozido e não frito Sem contar que os ingredientes usados são naturais O que dá muito mais sabor, convenhamos E ô, meu irmão Pra quem é preguiçoso Quase não sobra a louça pra lavar depois E o potinho também é reciclável, fio E se você estivesse perguntando ainda Hum, será que esse negócio é babado mesmo? Tá rolando uma ação de satisfação garantida Então se você não gostar Afinal, devolve o seu dinheiro E aí, bebê? Tô esperando o quê? Aqui embaixo na descrição tem o link É só você clicar pra poder garantir o seu E aproveita que é por tempo limitado Então não dá bobeira, né, gente? Aproveita que o negócio é bom Oi, gente, e aí? Hoje eu vim contar a minha história de garota excluída E convenhamos, que fase Sabe quando as pessoas dizem que é melhor ficar sozinha Do que com gente que não presta? É, eu tive no meio dessa corda bamba E eu posso garantir que o negócio não foi legal, não Agora me respondam aqui nos comentários Alguém daqui já se sentiu, foi ou é o excluído do rolê? Enfim, eu vou contar pra vocês o meu babado Bom, eu era a típica garota nerd estereotipada Tipo daqueles filmes americanos, sabe? Usava óculos, aparelho, não tinha muito jeito pra me arrumar Bom, pra ser mais exato Eu não tinha saco de ir pra escola Parecendo que tava indo pra um bar de carnaval mesmo Mas a diferença era que eu nem gostava de estudar, gente Era burra que só e não fazia o mínimo esforço pra mudar isso Ai, sinceramente, preguiça Mas sabe como é, né? Esse povo que achava que vivia dentro de um filme clichê adolescente Me olhava e achava que eu me alimentava de livro, sei lá Na real, eu até tentei me enturmar com o pessoalzinho do estudo Porque eu precisava que alguém fizesse meus trabalhos, sabe? Eu tava exaustendo e era muito difícil ser eu Mas pra vocês terem noção, nem eles me davam ideia Eram tão metidos quanto as patricinhas E falando nelas... Ai, essas garotas eram uma praga na minha vida Não me davam um momento de paz Enchiam meu saco o tempo todo Viviam cochichando quando eu passava Riam da minha cara E faziam de tudo pra me humilhar de alguma forma Vocês não sabem, teve um dia que eu fui apresentar um trabalho Que eu copiei todinho da internet, claro E por um milagre, estavam todos quietos E aparentemente prestando muita atenção em mim Mas aí logo veio o motivo daquela falsa educação do povo Aquelas pestes colocaram uma caixinha de som atrás de mim E no meio da apresentação colocaram um som de peido saindo dela E claro, geral, achou que eu tinha largado uma bufa no meio da sala Ai, que ódio E eu tentava não me abalar com tudo aquilo E demonstrar o mínimo de fraqueza possível Porque quem sabe um dia eles cansassem de encher meu saco Mas no fundo, eu acho que não preciso dizer que eu ficava magoada Ninguém gosta de ser humilhado e ficar sendo excluído o tempo todo E o pior, sem motivo nenhum Até que um dia, do nada, as bonitinhas se aproximaram de mim Eu já ia saindo de perto É que eu não tinha tomado banho no dia anterior Se elas sentissem qualquer tipo de fedor Já sabem a perturbação que seria, né? Mas insistiram em falar comigo E eu não tive outro jeito, né? E fui ver o que as bênçãos queriam E por incrível que pareça Elas não queriam me humilhar ou rir da minha cara Eu achei até estranho, confesso Mas basicamente me convidaram pra fazer um trabalho lá de geografia junto com elas Então... Espera! Eu havia sido incluída no grupo das patricinhas gostosas da escola? E eu também era uma sonsa, convenhamos Porque eu sempre falava mal daquelas vacas Mas na primeira chance colhei nelas que nem chiclete Então a gente marcou de fazer o trabalho na casa da líder do grupinho A Tcheca Tchecheca Sim, era esse o nome dela mesmo E eu fui com uma mochila cheia de livro Que eu nunca nem tinha lido Mas talvez fossem úteis, né? Sei lá Mas quando eu cheguei lá Aquilo não tava muito com cara de uma reunião de trabalho, sabe? Tava mais pra uma festinha de amigas Uma festinha do pijama Tá, eu vou parar de ser sonsa e admitir Eu amei! Como eu nunca era chamada pra nada Aquilo pra mim era tipo um acontecimento histórico, sabe? Elas estavam assistindo alguma coisa lá Que parecia ser muito divertida E eu tava louca pra me juntar E finalmente fazer parte de um grupo Mas aí, como a alegria do humilhado que ainda não foi exaltado dura pouco A Tcheca Tchecheca me levou até o computador e disse Fica à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida com o trabalho, pode chamar a gente E se juntou com as meninas de novo, me deixando sozinha E quando eu disse pra vocês que eu era burra Não me referi somente na escola Eu era burra na vida mesmo Vocês acreditam que eu não tinha entendido o que que tava rolando ali? Mesmo tendo a verdade escancarada bem na minha frente? Tá, botem aqui nos comentários Por que acham que elas tinham me chamado? Eu vou dar cinco segundos porque eu acho que isso daí é o necessário Porque é tão óbvio que... Nossa Senhora Tá, valeu pela resposta Agora voltando Enquanto eu estava no computador pesquisando as coisas do trabalho Igual uma doida porque eu não fazia ideia do que aquele assunto era Eu acho que foi quando eu falei que eu ia no banheiro cagar E eu acabei dormindo no vaso Elas estavam lá se divertindo, enchendo o bucho de comida E parecia que eu nem tava ali Como sempre, né? Nem sei porque eu fiquei surpresa Aí eu disse que ia no banheiro e já voltava rapidinho E nem foi pra chorar, tá, gente? Eu realmente queria dar uma mijada E aí, quando eu voltei pro quarto Eu ouvi uns cochichos, umas risadinhas Mas eu achei que não fosse nada demais Sei lá, podiam estar rindo do filme que estavam vendo, né? De boa Mas quando eu entrei no quarto Elas pararam... bem rápido Estranho, né? Estranho, mas... E depois de tanto pesquisar e escrever coisas que eu não fazia ideia do que eram Eu falei que tinha terminado metade do trabalho Que a gente podia terminar no dia seguinte Elas concordaram e pareciam super felizes, né? Óbvio, por que será? E eu fiquei super animada Pois finalmente poderia curtir a noite com elas Mas... Assim que terminou o assunto do trabalho A Tchaca 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 começou a falar que elas iam dormir E que eu podia ir pra casa Poxa, mas elas não pareciam estar com sono Eu até perguntei se queriam que eu esperasse E assim íamos embora juntas Mas tentaram desconversar e eu acabei indo embora sozinha Eu só me senti um pouco mal Porque enquanto eu ia embora Eu conseguia ouvir as risadas delas Duvido que iriam embora e muito menos dormir No dia seguinte eu acordei super animada Porque eu finalmente tinha um grupo Eu não ia mais ter que chegar na escola de cabeça abaixada Ou ter vergonha de entrar na sala Porque agora eu não tava mais sozinha Só que elas passaram por mim E nem falaram comigo Parecia que nem me conheciam Bom, de qualquer forma Eu fui até elas e perguntei Se queriam terminar o trabalho lá em casa Elas ficaram um pouco em dúvida Mas aceitaram Nossa, eu tinha ficado tão feliz Eu tentei mostrar costume Claro, nunca que eu ia dizer Que era minha primeira vez Recebendo amigas em casa Ai eu limpei a casa toda Fiz vários lanches maravilhosos Eu tava muito animada E foi como eu disse Eu nunca havia recebido amigas assim Era meio que uma coisa nova pra mim, sabe? E quando elas chegaram na minha casa Eu não pude deixar de reparar Que ficaram meio que surpresas E não paravam de olhar ao redor Deslumbradas É que eu esqueci de mencionar Que eu sou meio burguesa, sabe? Então a minha casa é um pouquinho grande Meio bonita Mas enfim Elas pareciam estar tipo em choque Acho que não imaginavam que eu tinha grana É porque eu não gosto muito de encher a boca por isso Sabe? Mas esse povo é meio olhudo, né? Ficamos no meu quarto E eu tentei deixá-las o mais à vontade possível E por mais que eu estivesse na minha casa Eu ainda assim me sentia meio excluída E foi a mesma coisa Elas me enrolaram pra eu ficar no computador sozinha lá Enquanto elas ficaram se divertindo no videogame Enfim Eu fui na cozinha ver se minha mãe podia fazer um pouco de pipoca Porque ô povo pra comer, sério E quando eu voltei pro quarto Elas estavam falando de mim Nossa, se liga nessa casa É uma pena essa garota ser um saco de chata e cafona Olha esse quarto que brega Mas eu acho que vale a pena aturar essa mala Pra poder curtir essa mansão, sabe? E ficaram lá falando que eu ia marcar de tomar banho de piscina Que iam chamar os namorados e blá 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 E ainda teve mais, tá? Assim que ela terminar o trabalho A gente vaza e arranca o nome dela Depois damos uma desculpa Imagina a humilhação que essa garota horrível no nosso grupo E ficaram rindo horrores da minha cara Até que eu entrei no quarto e ficaram sonsas rapidinho Mas é aquilo Eu era burra, porém vingativa Então sentei no computador em silêncio Finalizei o trabalho E falei que elas fossem embora Pois eu precisava descansar Elas ficaram super animadas com o trabalho todo feito pela idiota aqui, né? E disseram que amaram a minha casa E que voltariam no próximo final de semana para uma pool party Tchau, amiga Olha que cara de pau Olha, eu confesso que eu fiquei bem chateada e desapontada Eu pensei que finalmente havia conseguido amigas Apesar dos apesares Mas ter ouvido tudo aquilo foi até bom Foi pior que um tapa na cara Mas foi bom Eu acho que só assim para eu abrir os olhos No dia seguinte elas passaram reto por mim Como esperado Eu só ia ser cumprimentada quando chegasse o dia da pool party na minha casa, né? Então elas foram apresentar o trabalho E como eu havia sido arrancada do grupo Eu fiquei só no fundo da sala observando e aguardando o show começar Até que todo mundo começou a rir da cara delas Inclusive a professora Era nítido que elas não faziam ideia do que estavam falando Eu havia feito um teste dos tipos de cocô Mole, duro, empedrado E elas estavam lá reproduzindo tudo Só decoraram e soltaram Claro que depois da aula vieram atrás de mim pegar satisfação Mas eu havia metido o pé Mas depois fiquei sabendo que elas não tinham onde meter a cara de vergonha E no final de semana rolou a tal da pool party Mas só foi para os vips Eu tive a brilhante ideia de juntar os excluídos da escola E posso falar Aquele pessoal era muito mais legal E eu nunca havia me divertido tanto E adivinha Aquelas vacas sonsas foram lá em casa De biquíni Inclusive me pedi perdão E eu perdoei, claro Mas não queria a amizade delas não Desejei uma boa tarde E mandei o DJ estourar a caixa de som Larguei aquelas vacas lá Bom, essa foi a minha história de garota excluída No final eu acabei continuando sendo excluída mesmo Porém agora eu tinha um grupo O grupo dos excluídos E olha, quero falar uma coisa importante Não estou dizendo que se vingar é a melhor escolha E muito menos quero que achem que o que eu fiz foi certo Mas tem gente que só aprende assim Sentindo a mesma dor que causa nos outros E para ser sincera Eu duvido muito que tenham se arrependido de alguma coisa Mas pelo menos nunca mais encheram o meu saco Eu acho que eu botei medo nas gatas Pode falar Tchau 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 Tchau.